Opa, tudo bem? Opa, tudo bom? O seu? Eu sou o Vitor, do estúdio Kraken. A gente tá aqui agora na BGS, né? Vemos aqui através do patrocínio do SEBRAE, em parceria com o Pong, é uma comunidade de desenvolvedores de jogos independentes lá do Rio Grande do Norte, né? Que todo ano consegue, juntamente com essa parceria do SEBRAE, trazer representantes aqui pra BGS. Toda vez o pessoal seleciona duas ou três equipes, caducam seus jogos em desenvolvimento, pra mostrar por aqui. Esse ano, o Pong trouxe duas equipes, né? Que é o pessoal, nós do Kraken, e o pessoal aqui do lado do Yamandu. A gente tá com dois jogos aqui, né? O Kraken tá com esse jogo, que é o NVDA. Que é o Visual Nova, é um jogo de diálogos, de história. Não é um jogo de ação, de aventura. Ele é mais centrado em diálogos e seleção de situações. Você passa por situações e tem que fazer escolhas. E que conta a história do Hugo, que é um estudante do ensino médio, passando pelos problemas dos estudantes dessa época, né? Quer decidir qual curso ele quer fazer de vestibular. Como ele tem o sonho de fazer um filme, aí ele opta por fazer cinema, mas a família dele não gosta muito dessa ideia. E a partir dessa premissa, aí a história do jogo vai se desenrolando. Ele é um jogo relativamente curto, mas ele tem nove finais diferentes, e você pode jogar por aproximadamente quatro horas, até atingir o primeiro final, e depois voltar e sair rejogando pra ver outras possibilidades do final. Ele já tá disponível? Ele é um jogo que tá bem legal. A demo dele tá disponível na nossa página na Steam. O QR Code da gente leva lá. Dá acesso a essa página. E ele vai ficar disponível pra venda a partir do final do mês, na própria Steam. Maravilha. O Pong tem realizado muitos seminários, muitos encontros, muitas atividades com desenvolvedores. Isso, todo mês o Pong realiza encontros pra o pessoal da comunidade mostrar o que vem trabalhando. E pra os outros, né? Pra fazer testes, pra o pessoal dar feedbacks, melhorar algumas coisas. E sempre acompanhar de algumas palestras, ou bate-papos, mesas redondas, que influenciam em funcionar ainda mais no mercado de desenvolvimento local. Maravilha, Vitor. Obrigado, boa feira. Obrigado, Tocquei. Obrigado pra você também. Tchau, tchau. Até mais.